Bom dia, sabadão, partiu para o primeiro plantão de final de semana. Nós vamos ser em 2R1, um vai ficar na enfermaria que não seria eu e o outro vai para o alojamento conjunto sala de parto. Que é uma loucura completa, mas eu espero que dê tudo certo. O que acontece? O que é alojamento conjunto sala de parto? O alojamento conjunto é onde as mães ficam com seus bebês que acabaram de nascer. E o que eu vou fazer? Eu tenho que examinar esses bebês e dizer se eles vão para casa ou eu vou para casa ainda. E aí, só que geralmente são muitos, tipo assim, 30, 28, 30, é muito bebê. Mas enfim, tem que evoluir tudo, fazer prescrição, receitas, dar as altas, então é bastante coisa para fazer. E depois você fica na sala de parto, que é o quê? Onde os bebês nascem que você tem que fazer aquele primeiro atendimento do bebê. Então, enquanto eu estou no alojamento, o chefe fica fazendo a sala de parto. Depois eu vou para terminar e eu vou para a sala de parto. E é essencialmente isso que eu vou fazer hoje e amanhã. Mas é isso aí. Vamos vendo o que vai dar. Né, meu amor? E eu já estou cansada, então assim, vou ficar morta com o forão. Já teve alta, já teve cesárea e já teve muitas coisas, muitas coisas. O dia só começou. E vocês não conseguem se mover. Já teve pontos de impactedia desse corpo. E agora pelo mundo depois eu estaria tentando a dar hoje. diligently follir a escola. E a solução das coisas. Bem, eu vouартiko aätesia. Mesmo que eu vou fazer um grande já o ao primeiro. E aqui nós vamos yeux. Então, vamos lá para aisição. Se me S comece. Gente do céu, já tô aqui deitadinha. Tô morta de cansada. Foi muita correria. E graças a Deus tinha uma acadêmica muito boa pra me ajudar. Gente, o pessoal da FURB tá assim, salvando minha vida essas semanas. E o chefe também, querido, me ajudou um monte, um monte, um monte, um monte. E essencialmente eu dei as altas, né? Continuando. E aí dei as altas, só que até terminar as altas, gente... Sério, acho que já era quase duas da tarde. Aí teve cesárea no meio disso, porque tu fica com o alojamento conjunto e a sala de parto. Então, como nascem muitos bebês durante o dia e durante a noite, é muita criança. Aí... Depois disso eu fiquei resolvendo pendências, assim, do setor e na sala de parto mesmo. Fazendo os atendimentos iniciais dos bebês. E, assim, não teve um parto normal. Ninguém quis nascer de parto normal nesse meu plantão. Teve só cesárea. E todos os bebês, assim, com o nascimento mais difícil, assim. E aí todos, quase todos, precisaram de algum tipo de manobra inicial, né? Dos passos iniciais da reanimação neonatal. Então, deu pra aprender bastante. Deu pra ver muita coisa. É... E amanhã... Amanhã tem mais... Ai, nem consegui falar com vocês durante o dia direito. Nem consegui mostrar nada. É... Também ainda tô sentindo a vibe das coisas, né? Mas é isso aí. Hello, gente. Só um banheiro pra conversar com vocês mesmas, porque é muita gente de todos os lugares. Mas, enfim. Estou muito feliz que tem acadêmicos para chamar de minhas, como sempre. Elas são maravilhosas. Amores pra essas meninas da Furby que tão passando aqui. É... Enfim. Já vimos todos os pacientes do alojamento, conjunto. Já demos alta pra quem tinha que dar. Já demos todas as condutas. É... Já nasceram três bebês. É... E aí, agora eu tô indo lá evoluir esses dois... Os últimos dois bebês que nasceram. Que eu ainda não consegui evoluir. Mas... É isso. Essa é a rotina. Chega aqui. Troca de roupa. Coloca roupinha no hospital. E... Daí, primeiro a gente passa no alojamento. Faz todas as altas e fica de olho no pré-parto. Se tem algum bebê que vai nascer. Aí a gente dá as altas. Daí a gente vê os bebês que vão ficar. Aí a gente vê os bebês que não tão aqui no andar do alojamento. Que tão lá em cima na... 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 Na enfermaria da TED, né? Mas que são de alojamento conjunto. Porque às vezes não tem vaga. Vai pra lá. A gente vai lá. Resolve tudo que tem de resolver deles. E... Aí a gente fica na sala de parto. Torço pra não nascer bebês. Muitos, muitos, muitos bebês. Pra conseguir comer. Porque senão... O R1 não come. Hahaha. Não, às vezes come. Mas a ideia é... Você estar em todos os partos possíveis. Feliz demais que eu vou almoçar antes das 14h. Tô me achando aqui. Porque eu vou assinar a folha de interno. Meu momento chegou. É. É... Boa noite! Nossa, barulheira! Barulheira! Enfim, então, ontem não teve quase nenhum parto normal e hoje teve só... Na verdade teve cesárea e teve parto normal, finalmente tivemos partos normais pra conhecer a rotina do hospital, fomos partos normais também E foi muito legal, apesar de que hoje foi bem mais tranquilo que ontem Ontem foi bem corrido e hoje não, a gente foi bem tranquilo, deu até pra ir tomar uma coquinha E gente, eu sei o que aconteceu, que não deu certo, a minha mamita do almoço do hospital E aí eu e o outro rio, a gente acabou pedindo hambúrguer E agora estou indo para casa com o Rafa E é isso Novamente, expressar meu amor pelas acadêmicas que me ajudaram muito de novo Vamos aproveitar o tempo pra mostrar pra vocês a arara Então, na verdade, ela não tem nada de mais assim Vou mostrar só ela mais de pertinho Ela é em uma madeira crua, assim, né? Com branco No lugar de pendurar os cabidezinhos são esses furinhos É meio difícil de tirar e pôr a roupa Mas ela fica linda e fica muito mais organizada, né? Com esses espaços E aqui, ó, nesse lugar aqui, você consegue colocar a roupa mais comprida Que vai até o chão, assim Finalizar Aí, ó, pra vocês verem ela mais de ladinho aqui como ela é Ela é super, 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 super fofa Fica muito lindinha no ambiente Se você precisar Ou até roupas mais curtas, se você tiver um móvelzinho assim, tipo esse que eu tenho Aí, aqui embaixo, ela tem três nichos, né? Que eu coloquei roupa, mas eu acredito que tenha sido desenhado mais pra ser colocado sapato E eu coloquei essas bolsinhas pra finalizar E aí, ó, o Michael Obrigado.